Foi um livro já velhinho Era o fadista de rança Desejo-lhe por sua graça Que a morte já o levou Deixou filhos e netos Seus amores perdeletos Que amava com devoção Para a cobrada levou E a de fato nos deixou Dentro do nosso coração Para a cobrada levou E a de fato nos deixou Dentro do nosso coração Sente orgulho profundo Ter vindo a este mundo E ouvir o que eu ouvi E ao meu pai me abracei Uma lágrima enxuguei Em seguida prometi E ao meu pai me abracei Uma lágrima enxuguei Em seguida prometi Ai de ser um grande artista Tenho sangue de fadista Ser fadista é meu condão E apesar de ser criança Vive comigo a esperança De manter a tradição E a opção De ser criança Vive comigo a esperança De manter a tradição